Música E em continuidade a força tarefa do Gefron no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na fronteira entre o Brasil e a Bolívia Mais uma ação integrada entre o Gefron e força tática do município de Vila Bela da Santíssima Trindade Para ser mais preciso na zona rural do município de Vila Bela, região conhecida como Arrozal Eles receberam informações de que um veículo T-Cross havia sido furtado e que estaria naquela localidade Diante das informações, eles realizaram a abordagem Porém, o condutor não obedeceu a ordem de parada por parte da polícia e empreendeu fuga Sendo assim feito o acompanhamento Depois de vários quilômetros, o suspeito abandonou o veículo em uma estrada vicinal e empreendeu fuga na região de Mata Segundo informações, o suspeito não foi localizado E esse veículo seria produto de furto no município de Tangará da Serra, aqui no estado de Mato Grosso Diante das informações, o veículo foi conduzido para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade E agora ele será devolvido ao devido proprietário Mais um veículo que tinha como destino final o país vizinho Bolívia Mas a polícia, o Gefrão, está atento aí contra esses crimes de roubos e furtos Aqui na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia Com imagens de Iago Costa, Rodrigo Oliveira para a ATV Guaporei Record E agora ele será devolvido ao devido proprietário 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 Obrigado.